Música Candidato Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, se exige governo a to soluciona o problema que o povo enfrenta e a base. Viva o PSD! Viva! Viva o PSD! Viva! Viva o PSD! Francisco Guterres Lolo, a questão de preocupação militante e simpatizante para o Tiroflete Linian durante o diálogo com o município Manufaí Segunda-Nem. Lolo afirma que o povo vota a legitimidade que a turma do Palácio Presidente da Itara-Klaran se exige a propósito para o governo a resolver preocupação com o povo. A questão de preocupação com o povo é a área de infraestrutura, educação, saúde na área de Siraceluk. A questão de preocupação com a educação, infraestrutura e estrada, na área de infraestrutura e estrada, e na área de infraestrutura regulamentaria de infraestrutura, e no fundo do ponto de vista, no fundo, é um problema na área de infraestrutura, no fundo, o povo formato com a tarefa de infraestrutura, mas o público pode na área de infraestrutura, e é uma palavra de infraestrutura, e é um problema que o povo, o povo não quer dizer, mas o povo com o povo tem, o povo tem que aumentar, e o povo tem que aumentar a такое a жизнь. Secretário-Geral, Partido Fretilin, Maria Alcatiria Teten, Problema Infraestrutura Básica, Balun, o 8º Governo, Taona Plano, Resolve e Hatina Nem. Piano Net, aula a aula parte do Governo, era o Presidente da Teteona, mas plataforma no Partido Tolo, e Partido Tolo, Fretilin, PLP, Couto, uma plataforma de entendimento, viabiliza o 8º Governo. E havia nesse Secretário-Geral, Partido Fretilin, Plataforma Fonte Alça, era esse coordenador político da plataforma, lá o Governo. Mas eu até não há problema, eletricidade, se dá o tema, suco, tolo, nulo, resetou-lo, e até morrer-se-toma. E hoje, agora, na Dau, o curso lá, eu era para ato, tá na eletricidade, mas suco, tolo, nulo, resetou-lo. E a diálogo, né, lá participa o Presidente PLP, Tauru Matanduak, Conselheiro Máximo Partido Conto, José dos Santos, Naimo Rebucar. Tuir calendário, Campanha Balorondahat, serra lá o diálogo, recomenda de Sira e a Município Aileu. Diálogo, candidato, o Presidente Francisco Guterres Lohol e a Município Manufahi, reta na observação, José Observador Nacional, Comissão Nacional Eleção, Procurador de Direitos Humanos, na Justiça, no Observador Internacional, União Europeia. Agustin da Costa, Dilma Sujeti, Zemén.